Fala galera, hoje o Jiu-Jitsu Storm está trazendo uma matéria sobre o judô, com ninguém menos que o nosso bicampeão mundial, o Paulo Dirling. Fala Jãozinho, grande prazer. Beleza? Nós aí matando a saudade das catálogas de perna, os judôs proibiram as catálogas de perna e a gente vem sempre há alguns anos mostrando tudo aquilo que a gente aprendeu durante os anos de atleta, repassando a gurizada para que possam utilizar as catálogas de perna. É sempre bom, né? Já se tornou uma rotina tua visitar a academia de Jiu-Jitsu, né, João? Passando um pouquinho, conta um pouco da tua história, a tua técnica forte, que era as catadas, ponta campeonatos, explica um pouco pra nós aí como é que funciona isso. Desde sempre, até quando passava o salário da academia de Jiu-Jitsu, eu fiz o tempo passando Jiu-Jitsu há muitos anos atrás, não vou nem dizer que cor e faixa eram alguns aí dos mais antigos, né? E eles aí fizeram esse intercâmbio, é bom, né? A gente fez esse intercâmbio, né? Da luta em pé, da luta no solo. E é fundamental, então eu sempre fiz na minha vida inteira. Procuro continuar passando as próximas gerações esse conteúdo. Eu sei que tudo que eu aprendi dentro do tatame, tudo que eu desenvolvi de técnicas, elas têm que ser passadas adiante porque não pode ir comigo pro turbulento, tem que passar pra frente aí. E tem ciclo sempre gratificante, às vezes o pessoal manda vídeo, né, de competição, acertando umas catadas, aparentemente faltou puxar a gola aqui, daí o pessoal, ah, mas eu acertei ele, mas tá bom. Tá indo bem, né? Isso é muito legal ver o retorno aí do pessoal, o que tá fazendo as catadinhas, né, e ajuda a desenvolver aí o Jiu-Jitsu do pessoal. Legal dizer que a gente tá aqui com um dos competidores mais casca-grossa que o Brasil já teve, e em questão de disciplina, um cara que sempre foi o auge de todos os exemplos que a gente podia ter. Bora conferir um pouquinho? Vai, senhor. A gola vai pentear o cabelo e vai fechar aqui atrás. Ela vai fechar aqui, por quê? O peito dele vai ficar preso nas minhas costas. E aí mesmo que ele faça o troll, ele só vai ajustar a técnica, né? E aí vai encaixar a perna. O mais importante é o encaixe. Chegar lá embaixo rápido e encaixar. Depois a gente se preocupa em jogar. Se tu não fizer bem o encaixe, não adianta tentar jogar direto. Porque deixar perder a catada de perna. Então, olha, no toque, sumiu embaixo, fechou a gola e aí fez o encaixe perfeito. Encaixou. E na gola para fechar atrás do cotovelo e ao mesmo tempo vir com o polegar para fora por cima do pulso, pegando o pulso. Não pega o kimono. O kimono vai andar aqui. Ele vai movimentar. Vai pegar o pulso. Então, soltou o kimono, né? Prendeu. Aqui prendeu. Aqui já dá quase uma mão de vaca. Machuca um pouco. E se fizermos juntos. Aqui prendi, ó. Tá preso atrás. Porque você vê, não sai. E aqui eu matei. Arrancada por cima. Agora vai tirar. Tá preso. Quando prendeu esse movimento, a perna de trás vai sair lateral. Vai girar. Né? Aqui tem alguns que eu vou pegar aqui em cima. Descendo juntos, né? Travou. Fechou. Vai descendo, subindo e... Diagonal. Se subir bem na diagonal, vai cair na lateral. Recuar. Voltou na manga. A perna de trás. Entra. Né? Lateralmente. Pum. Usou o outro pé pra quê? Pra ter o controle e não deixar que ele põe a mão. Vamos lá. Vamos lá.